Sem balança se quiser Seja e feça um bode, né nós E o fogo no bagulho, carai Fago pesada Fala que homem não presta pra sua cascada e barra Não vai não viver sem nós e sem a revoada Ligado em madrugada dizendo que me ama Querem dormir, não diz só pra dormir na minha cama Já te falei que eu não nasci pra namorar Com promissão só tenho com a mero de fumar Meu coração é um pingente de prata Sem essa dia, amor, hoje eu não tô valendo nada Vai, vai, sem sentimento, só sobe fumaça Enquanto tu desce na gloquia da pitada Senta no bico dos caras do plantão Hoje eu sou o teu cachorro e tu é minha ração Vai, vai, sem sentimento, só sobe fumaça Enquanto tu desce na gloquia da pitada Senta no bico dos caras do plantão Hoje eu sou o teu cachorro e tu é minha ração Vai, vai, sem sentimento, só rachada Se tu desce na gloquia da pitada 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 E fala que homem não presta pra sua cascada e barra Não vai não viver sem nós e sem a revoada Liga de madrugada dizendo que me ama Querem dormir, não diz só pra dormir na minha cama Já te falei que eu não nasci pra namorá Compromissão só tenho com a médio de fumar Meu coração é um pingente de prata Sem essa de amor hoje eu não to valendo nada Vai, vai, sem sentimento, só sobe fumaça Enquanto tu desce na gloquia da pitada Senta no bico dos caras do plantão Hoje eu sou o teu cachorro e tu é minha ração Vai, vai, sem sentimento, só sobe fumaça Enquanto tu desce na gloquia da pitada Senta no bico dos caras do plantão Hoje eu sou o teu cachorro e tu é minha ração Vai, vai, sem sentimento, só sobe fumaça Enquanto tu desce na gloquia da pitada Enquanto tu desce na gloquia da pitada Bota o capacete que é mais uma pedrada Se tu desce na gloquia da pitada Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe